Na aulinha de hoje, nós vamos fazer um poncho com um ponto bem bonito, olha, observem. Fica um efeito muito bonito. Pra esse tamanho, eu gastei apenas um novelo do fio Batique, que eu vou apresentar pra vocês a seguir, tá? Tamanhinho dele de um a dois aninhos. Mas, vocês podem fazer em qualquer tamanho, seguindo as orientações que eu vou dar durante a aula.